Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos do YouTube Vamos lá começar mais um vídeo aqui É... pra cá tomar um solzinho né galera De manhã cedo eu acabei de responder a galera do Facebook Vou tomar um solzinho aqui pra gente começar os trabalhos de hoje né Naquela correria É... deixar claro pra vocês aí e pedir desculpa né Porque o que acontece? Que a claridade fica melhor Eu fiquei ontem de responder o pessoal do YouTube Acabou que não deu galera, não deu tempo de responder Na correria ainda com a casa, a palhazinha aqui ó O pneuzinho dela deu ruim, dois pneus O colega vai arrumar um pneuzinho pra mim hoje aí Que até tem uma oficina aqui também em Itaipuassu E o que acontece? Vou responder alguns agora Os últimos aqui no caso galera Vocês até me desculpam porque a correria tá brava Até pra fazer a barba demorou um pouco Porque tem um carrinho de um cliente que tá pra trazer aqui Vai ter novidade pra vocês aí Tô abrindo aqui o YouTube, não sei se o Wi-Fi vai chegar aqui né Eu não sei se o Wi-Fi vai chegar aqui mas É porque eu gosto de tomar solzinho amanhã aqui né Aí ó, coisa maravilhosa Eu adoro alugar que tem árvore Eu sou fascinado pela natureza Sendo bem sincero com vocês Natureza, os animais Pô, me deixa doido Vamos lá Demorou um pouquinho, processador lente ó É, vamos lá galera Eu vou começar aqui na A última pessoa aqui Vamos lá Edivaldo Alencar Foi o último aqui que colocou há 15 horas Olá Tem um gol G5 Tem um gol G5 1.6 2011 Estou com esse problema O que que acontece galera Ele Tem um vídeo aí que eu fiz É sobre Problema no motor de partida né Dos carros da Volkswagen E ele tava com esse motor de partida também Tá alegando aqui que Ele vai começar pelo motor de partida Porque muitas das vezes O pessoal O que que acontece Muitas das vezes o pessoal Acha que toda vez que o carro tá quente e não vira É problema no motor de partida Eu já peguei vários defeitos De não ser problema no motor de partida Então Tem esse vídeo aí Tá bom Eu vou Eu vou ver se eu Eu deixo ele aqui na descrição aqui Do Desse vídeo Tá bom Deixar o link ou algo parecido aí E vocês dão uma olhada lá Porque nem sempre é motor de partida Quando os carros da Volkswagen tá quente Não vou entrar muito no mérito não Que Tem um vídeo aí Eu falo tudo A respeito sobre Partida quente Nos carros da Volkswagen quando dá problema Vamos ver o próximo aqui É Gustavo Viriníssimo Muito obrigado Ótima dica Também Do motor de partida também Porque é um problema crônico da Volkswagen Pedro Paulo Bonifácio Parceiro lá da Bahia Forte abraço pro Pedro Eu tô sempre comentando nos vídeos É muito importante Por que galera É importante Porque a gente vê quando os amigos Porque eu boto o pessoal do Youtube Assim não é como inscrito Eu boto como amigo É um amigo que a gente faz através da internet Por mais que a gente Muitas das vezes não vê A fisionomia da pessoa que tá do outro lado Mas pra mim eu considero um amigo Tá bom? Então Todos vocês que comentam Se inscrevem no meu canal Que continuem Claro Se inscrevam no canal E eu tenho vocês como amigo Nem tanto que eu deixo Sempre meu zap Vire e mexe Deixo meu zap Que é 972212784 Se alguém quiser me chamar no zap Pra trocar uma ideia comigo Direto pelo zap Pode ficar à vontade Tá? Eu respondo Às vezes eu demoro Responder um pouquinho Galera Porque o que acontece Eu fico Opa Eita Desculpa aí Eu fico aqui na Na minha correria E algumas vezes eu acabo Na correria não vendo Mas assim que eu vejo Eu sempre respondo Tá bom? Então Fica a dica pra vocês aí Vocês tem meu zap Eu vou passar a deixar agora O meu zap Sempre na descrição do vídeo Porque às vezes a pessoa Pode não escutar direito Porque eu depois do problema Eu fiquei Se vocês repararem Eu fiquei com a boca Um pouquinho torta E pouca coisa Não muito visível Mas pela câmera Você consegue ver melhor Entendeu? E às vezes Eu fiquei com problema Na fala também Às vezes a minha fala Começa a dar uma Enrolada E as pessoas Não conseguem entender Entendeu? Por alguma dificuldade Então eu vou deixar Meu celular aí Na descrição do vídeo Meu zap É só me chamar Vamos abrir aqui Mais os últimos Aqui Lancei Vieira da Mata Há dois dias Vamos ver qual a resposta Dei A pergunta dele Bom amigo A caixinha do GNV Está lido No caso é lendo Deve ser o editor dele Que está com problema Está lendo Só no GNV A gasolina está ligada No botão A partir Como eu faço Para ligar a gasolina Na caixa Do GNV Eu não consegui Compreender muito Porque o editor dele Deu uma falhada Deu mole Mas o editor do telefone Não é que ele tenha Escrito errado Não O que acontece Se você conseguir Me chama no whatsapp Que a gente troca a ideia Que aí eu consigo te responder Melhor Pelo whatsapp Vou deixar na descrição Do vídeo Porque as vezes Pelo áudio Fica mais fácil A pessoa Falar com você Direto pelo áudio Vamos lá Rafael Simões Há dois dias Para vocês ver Esse negócio de correria Eu não respondi Foi ninguém Correria de mudança Vamos lá O Rafael colocou aqui Rafael Simões Há dois dias Boa tarde Tem algum problema Resolver essa válvula Com gás no cilindro O que acontece galera Vou deixar aqui O pessoal tem muita dúvida Referente a GNV Não tem problema Você remover A válvula de abastecimento Do gás Com GNV no cilindro O que você tem que fazer É o seguinte Você tem que fazer o seguinte Você vai lá atrás No cilindro Você vai fechar A torneira Do cilindro Certo? Aí você vai lá na frente Na válvula de abastecimento Você vai tirar Fecha a válvula No caso Vai tirando o tubo Que vem do cilindro Para a válvula Vai afrouxando ele ali Geralmente é 13 ou 14 Vai fechando Até você escutar o barulho Não abre de ver não Meu cartão de memória Dando pau O que acontece Você vai abrindo ali A tubulação Vai soltando a tubulação Devagarzinho E você vai ver Que vai começar a sair o gás Só que o que acontece Esse gás que está saindo É o gás da tubulação Em alguns segundinhos Até um minuto Dependendo da quantidade De roxo que você tirar Ele vai acabar o gás Nessa tubulação Porém Repara a quantidade De tempo Que vai ficar Jogando o gás para fora Porque a válvula do cilindro De repente está com problema Se a válvula do cilindro Estiver com problema Automaticamente Vai ter que dispersar O gás todinho Tá bom? Para poder você fazer Uma troca Com segurança De boa Da válvula de abastecimento Tá bom galera? Fica com esse videozinho curto aí Para deixar claro para vocês Praticamente minha vida Aqui em Itaipuassu Depois que eu voltei Vai começar hoje Eu cheguei a fazer Alguns vídeos aí Só para não botar Nada de conteúdo Para vocês Hoje é dia 3 de maio Nem lembrava Já virou um mês Eu não sabia É complicado Então fica essa dica Para vocês aí Fica essa resposta Foi uma resposta bem breve Tá? Acredito Em nome de Jesus Cristo A partir de hoje As coisas vão Ter uma funcionabilidade melhor Aqui em Itaipuassu Até porque Eu adotei outro tipo de trabalho Outra forma no caso De trabalho Espero que dê certo Vou fazer de tudo Para dar certo Tá? Eu trabalho agora De segunda a sexta De oito Às cinco horas Mais ou menos De repente dá para levar Um pouquinho até as seis horas Porque sábado e domingo Não sábado e domingo É família Então O que eu vou estar colocando Conteúdo para vocês aí Vai ser um conteúdo Bem legal Pode entrar Pode entrar só Vou estar botando Conteúdo bem legal Para vocês Então já desce o dedo No like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Fui!